Olá! Nesta primeira videoaula da disciplina, vamos refletir um pouco sobre o significado da metodologia científica e a importância dela para a sua formação acadêmica. Você já conheceu no plano de estudo os objetivos desta disciplina e deve ter percebido a sua importância, mas gostaríamos de aprofundar um pouco a nossa reflexão sobre a presença dela no curso de pedagogia. Para isso, precisamos partir da compreensão de que metodologia científica é a disciplina que estuda os caminhos do saber, entendendo que método representa caminho, logia significa estudo e ciência saber. Ao compreendermos a importância da metodologia, identificamos que não existe um único método e sim uma multiplicidade de métodos que procuram atender às necessidades conforme o assunto e a própria finalidade da pesquisa, bem como as várias atividades das ciências. Pesquisar com método não implica ter uma atitude reprodutora, pelo contrário, é procurar cultivar um espírito crítico, reflexivo, amadurecido, contribuindo para o progresso da sociedade. Perceba o quanto importante é estudarmos os caminhos do saber. Os caminhos, ou seja, os métodos apresentados nesta disciplina, são procedimentos ou normas para a realização do trabalho acadêmico, a fim de dar ordenamento aos assuntos pesquisados. O método é um conjunto de procedimentos sistemático, no qual os questionamentos são utilizados com critério de caráter científico para termos exatidão dos dados, envolvendo princípios e normas que possam orientar e possibilitar condições ao pesquisador, na realização da sua investigação, para que o resultado seja confiável. Durante a evolução da humanidade, o homem sentiu necessidade de saber o porquê dos acontecimentos, e assim surgiu a ciência. Mas o que é ciência? A ciência é um modo de compreender e analisar o mundo empírico, envolvendo um conjunto de procedimentos e a busca do conhecimento científico, através do uso da consciência crítica, que levará o pesquisador a distinguir o essencial do superficial e o principal do secundário. A ciência é uma forma de entender, compreender os fenômenos que ocorrem à nossa volta. Para isso, a ciência é constituída pela observação sistemática dos fatos. Por intermédio da análise e da experimentação, extraímos resultados que passam a ser avaliados universalmente. Agora que você já sabe o que é ciência, precisa entender também que o trabalho de cunho científico implica a produção do conhecimento, sendo este classificado como comum e científico. Do conhecimento do senso comum, podemos desenvolver o conhecimento científico, pois ditos populares podem gerar questões que às vezes levam à pesquisa e à investigação científica. Ou seja, aquilo a que o senso comum não responde, a ciência pode responder. No conhecimento científico, o pensar deve ser sistemático, verificando uma hipótese ou um conjunto de hipóteses, atribuindo o rigor na utilização de métodos científicos. Dessa forma, o trabalho científico configura-se na produção elaborada a partir de questões específicas de estudo. Para a construção e socialização do conhecimento científico, é necessário estabelecer procedimentos coerentes com o objeto de investigação. Por isso, a pesquisa é um conjunto de ações para encontrar a solução para um problema, que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa pode ser classificada em básica e aplicada. A pesquisa básica tem como objetivo gerar conhecimentos novos para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Já a pesquisa aplicada, ela procura gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos. Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, ela pode ser dividida em quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Ela requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, porcentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão. Já a pesquisa qualitativa considera que é uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. A pesquisa científica seria, portanto, a realização concreta de uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela metodologia científica. Metodologia científica aqui é entendida como um conjunto de etapas ordenadamente dispostas que você deve atender na investigação de um fenômeno. Nessa etapa estão incluídos, desde a escolha do tema, o planejamento na investigação, o desenvolvimento metodológico, a coleta, a tabulação de dados, a análise dos resultados, a elaboração das conclusões e até a divulgação dos resultados. Os tipos de pesquisa apresentados nas diversas classificações não são estanques. Uma mesma pesquisa pode estar, ao mesmo tempo, enquadrada em várias classificações, desde que obedeça aos requisitos inerentes a cada tipo. Realizar uma pesquisa com rigor científico pressupõe que você escolha um tema e defina um problema para ser investigado. Elabore um plano de trabalho e, após a execução operacional desse plano, escreva um relatório final e este seja apresentado de forma planejada, ordenada, lógica e conclusiva. Podemos concluir que a metodologia científica apresenta-se de fundamental importância na construção do conhecimento. Desenvolve a capacidade de observação e organização de fatos, mas de forma científica, distancia-se da noção do senso comum. Nesta videoaula, você pode perceber a importância da metodologia científica no seu curso e a necessidade de buscar caminhos e procedimentos para a investigação do problema. Durante a história da humanidade, o ser humano evoluiu para a busca de respostas por meio de caminhos que pudessem ser comprovados, nos quais pudesse refletir sobre as experiências e transmitir aos outros. A necessidade de saber o porquê dos acontecimentos foi o impulso para a evolução do homem e o surgimento da ciência. Eu espero que este conteúdo tenha até instigado a conhecer os tipos de trabalhos científicos que utilizamos para a produção e socialização do conhecimento. Durante o decorrer do curso, você poderá aplicar estes conhecimentos em diversos momentos, principalmente no campo de estágio. e com a observação e a investigação irão culminar ao final do curso com o trabalho de conclusão do curso. Muito obrigada.